Eu preferia que saísse a Petra, como tinha uma grande afinidade com as Gêmeas, eram as pessoas que eu gostava e que me lidava muito com elas. Preferia que fosse a Petra por causa de já me fazer... No início dava-me muito bem com a Petra, gostava de estar com a Petra, não quer dizer que agora não o seja, mas acho que há certas coisas que a Petra já faz que me irritam a mim um bocadinho. Pode ser a mim por ter a personalidade que tenho e de me fazer confusão, mas acho que eu não sou o único, há mais gente a sentir o que eu estou a sentir e irrita-se porque em relação ao quarto, quero descansar e que dói as costas, precisa descansar, mas depois andar a saltar de cama em cama, com o jogo das almofadas, é para umas coisas, não é para outras. A minha decisão era que preferia que saísse a Petra em vez das Gêmeas, mas os portugueses é que sabem.